A colunista da Folha, Marilis Jorge Pereira, escreveu uma coluna dizendo que Moro é o candidato coach e que o Brasil não aguenta mais amadores Veja, a crítica por si só ao Moro, vai lá, tem muita gente que está incomodada com ele se vender como esse Messias, Salvador da Pátria e tudo mais Mas vindo de quem vem, que é alguém que demoniza Bolsonaro, a gente sabe que ela está no fundo o quê? Defendendo o voto no Lula Então ela demoniza Bolsonaro, agora ligou a metralhadora contra o Moro, aventureiro, isso é perigoso, o Brasil não aguenta mais amadores Porque ela quer o quê? A volta dos profissionais Quais profissionais? Profissionais da corrupção E que sabem como ninguém destruiu uma nação A quadrilha do PT Aí eu apontei isso Apontei isso E ela ficou muito magoada Ela disse, oi Rodrigo, seja corajoso feito mulher e são Hum, já puxou a cartada feminista A Bia Kicis realmente é uma deputada muito corajosa A Bárbara, uma dona de casa mineira, é uma mulher muito corajosa A Marilis Pereira, hum, não, não acho Me marque Não, Marilis, eu não marco vocês porque eu sei que vocês querem holofote Vocês querem pegar carona no meu engajamento Que vocês não têm Né? Mas ela diz que é jornalista Não milita por partido algum Então ela demoniza Bolsonaro Agora ela demoniza Moro E elogia Lula e o PT Mas ela é uma jornalista isenta Ela é imparcial Ela não milita pra partido e candidato algum Ela é só alguém que escreveu essa coluna aqui Bolsonaro E tinha 212 adjetivos Entre eles Ignóbio Repugnante Canalha Deplorável Mesquinho Patife Púlia Sordido Torpe Velhaco Abominável Desgraçado Maldito Verme Só isso A coluna dela tem 212 adjetivos desse tipo Que são reservados para os maiores genocidas da humanidade Numa Criatividade ginasial E num ato de coragem Digna de um colunista da Folha Que sabe que nada acontece Para quem deseja a morte do Bolsonaro Na capa da Folha Né E ela Essa pessoa Se diz uma jornalista isenta